Milhares de russos reuniram-se na praça Pushkin de Moscovo, sob o lema Uma Rússia sem Putin. Entre 14 e 20 mil pessoas contestavam as presidenciais de domingo classificadas como uma farsa, denunciando uma autoridade ilegítima. O protesto, organizado por vários grupos da oposição e autorizado, decorreu de forma pacífica e sem detenções. O líder da oposição e antigo campeão mundial de xadrez, Gari Kasparov, diz que muitos russos, sobretudo em Moscovo, não vão aceitar Vladimir Putin como presidente legítimo. Mesmo se sobreviver a março e aos dois meses que se seguem à tomada de posse, está bastante ferido, talvez mortalmente, como líder político e não sobreviverá aos próximos seis anos. Outro protesto não autorizado, realizado pela formação Outra Rússia junto à sede da Comissão Eleitoral, terminou com uma centena de detenções, incluindo a do escritor e líder do partido, Eduard Limonov. Em São Petersburgo também foram efetuadas 100 detenções noutra manifestação anti-Putin.